O Vasquinho leva mais uma peia e tá mais que lascado. O Vasco já tá rebaixado. Depois dessa tem mais jeito não, João. Mas ele vai melhorar, Chico. Vai nada, homem. Pra isso tinha que nascer de novo. E quando voltar, tinha que ser com outro nome, porque está amaldiçoado. E qual nome você sugere, Chico? Qualquer um que não comece com Vasco e termina com Gama. Ei, que marmota é essa, homem? Não sei. Só sei que vai ser assim. E quando a situação tá precária, o Vascaíno já começa a assistir o jogo esperando levar o primeiro gol. O Bodim salvou no primeiro chute. Mas o Bodim é justo e salvou o Corinthians também. E como quem espera sempre alcança, adivinha o que aconteceu? Gol no Vasco e leva o primeiro com o Maicon. Eita, golaço da gota. Renato Augusto deu um toquinho com o Nojo. Ah, miserável. O Vasco achapou que ainda perde um gol desse. E lá, e lá. E o velho deitado, Chico? Como sempre, tá sempre certo. Se o Vasquinho não faz, o Corinthians mete pé. E o Roberto deixa a torcida do Vasco mais apavorada que Minhoca atravessando o Galinheiro. Ei, situação. E o Vasquinho não fez nadinha, não. Até que fez um golaço com o Orelhano na velocidade 5 do Creu. E lança pra Peque, que deixa Cássio de queixo no chão e manda pra rede 2x1. Se o queixo de Cássio pega na canela dele, ia ser fratura exposta. Deixa de pensar em desastre, João. E quando pensa que o Vasquinho vai dar uma acordada... Cochila de novo. Entregou o mel da cana pro Corinthians, que tá mais ligado que rádio de preso. E ganha um pênalti pro desespero dos homens da faixa. E quem vai nela? Roger Guedes, pra fazer o terceiro e fechar o caixão. Mas fechar caixão de quem já tá morto é fácil, João. Não sei, só sei que foi assim. É, e esse novo treinador do Vasco, pra escapar do rebaixamento, vai ter que trabalhar mais do que Barbeiro da Record em fim de novela. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da vitória de 2x1 por Corinthians em cima do São Paulo pela Copa do Brasil. Ficou top demais, clique aí!